Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do MusicDot e vamos descobrir um pouco mais sobre percussão. Bom, falar de percussão a grosso modo é falar do som produzido pelo choque de dois objetos. Pode ser palmas, pode ser batida numa mesa ou até uma baqueta levada aí numa pele de qualquer instrumento, certo? Na percussão a gente tem duas classificações de instrumentos. A primeira que eu vou te dizer é altura indefinida. Pois é, os instrumentos de alturas indefinidas, que são como, por exemplo, tambores, pratos, baterias, condas, que por mais que você consiga acertar algumas afinações percussivas, não é possível que você consiga 100% definir essa altura de acordo com alguma nota. E existem os instrumentos de alturas definidas, como, por exemplo, Glockspill, Marimbas e todos esses outros instrumentos aí de percutir, mas de teclas também. Tem essas duas classificações e elas vão crescendo de acordo com a história da percussão. Nos primórdios da história se sabe que a percussão foi evoluindo e nasceu com todas as culturas, cada um a seu modo de enxergar. Não só através de cultos religiosos, espirituais, mas também festas e todo tipo de cerimônia que pode se precisar de música. Inicialmente a gente sabe que pedaços de ossos, pedras e de peles de animais foram o suficiente para que os seres humanos dos primórdios pudessem fazer os seus instrumentos de percussão e com isso poder se derivar a música entre si. As culturas vão evoluindo, com ela também a percussão, e conforme as colonizações, uma terra vai trazendo e levando a outra as suas influências. Com isso a percussão vai ganhando novos corpos, não só, como eu já disse, de pratos, também de tambores e dentro dessas duas classificações, tanto alturas definidas quanto indefinidas. Atualmente, conforme a nossa evolução e também cultura, a percussão atingiu um nível não só orgânico, mas também digital. Você consegue tocar a percussão hoje aí no seu smartphone ou no seu computador, mas o que importa é que a percussão traz, ainda hoje, para dentro da música, a sua característica rítmica. E isso nada mais, nada menos é do que a função percussiva. Seja qualquer instrumento, a função percussiva na música é rítmica. Não só definir qual o estilo musical a partir das suas claves e cáscaras, mas também conseguir produzir nuances dentro desses ritmos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí como você entende a percussão e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho